O deserto. Uma imensidão sem limites. Um espaço idealizado pela artista Sam Alshaib, refugiada que se viu obrigada a cruzar fronteiras. O tema fuga é o fio condutor da exposição Entre Zonas, no Museu Marta Herford, na Alemanha. Nove artistas de origem árabe e persa fazem as perguntas essenciais. Quem sou? De onde venho? Obras que questionam as relações de gênero e escancaram a destruição do patrimônio cultural de valor inestimável. Aqui, bandeiras rasgadas da Tunísia e mensagens sobre papelão parecem ser a única coisa que restou da primavera árabe. A exposição Entre Zonas fica em cartaz no Museu Marta Herford até o dia 24 de setembro.